Olha que mina malvada, tá com fama de safada E as amiga das amigas, chama ela de incubada A mãe pensa que ela é moça, mas já foi descabaçada E no meio do fluxo, taca a bunda, bunda, ataca Já que elas querem atacar a bunda, o bonde vem e sarra Olha que mina malvada, tá com fama de safada E as amiga das amigas, chama ela de incubada A mãe pensa que ela é moça, mas já foi descabaçada E no meio do fluxo, taca a bunda, bunda, ataca O bonde vem e sarra